Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar Faz surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar E faço surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E faço surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E 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 vem Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Então vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem Não me deixe Não me deixe fica Sem o teu tocar